Bom, agora a Brasília, o Senado aprova um convite para ouvir Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso sobre um ativismo judicial do Supremo. O repórter Paula Cuenca com as informações. É um convite, não é uma obrigatoriedade deles comparecerem? É isso, Paula? E quem que pediu, quem que solicitou, quem fez esse requerimento? Exatamente, é um convite. Isso significa que os ministros do Supremo Tribunal Federal podem escolher não comparecer ao Senado para participar dessa comissão. Mas o próprio autor desse pedido, o senador Eduardo Girão, que é do Podemos, integra a base governista ali do Senado Federal, espera que os ministros tenham a elegância e esse compromisso de ir até o Senado Federal para debater o assunto do ativismo judicial. Inclusive, não são só os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes que foram convidados a comparecer a essa comissão de fiscalização e transparência. Também foram convidados os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, Francisco Reseck, além do ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, e outros juristas e também advogados, para se fazer uma grande audiência pública a respeito desse tema. E olha, não foi o único convite também que foi aprovado a partir de um requerimento do senador Eduardo Girão. Também foi aprovado um outro requerimento para ouvir o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, a respeito daquela denúncia feita pelo colunista do jornal Metrópolis, Rodrigo Rangel, a respeito de Cássio Nunes Marques ter feito uma viagem no final do mês passado, de maio, com um jatinho, um avião particular de um advogado, Vinícius Peixoto, que tem processos, inclusive, que tramitam no STF. Uma viagem que seria de bate-volta para Paris, para assistir a final da Champions League, outros eventos esportivos, que teria custado pelo menos 250 mil reais, e que o ministro teria utilizado, então, esse avião particular de um advogado que tem processos no STF. Também já foi apontado em uma denúncia do Ministério Público Federal como operador financeiro do ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, em um caso de investigação de pagamento de propina na construção da usina de Angra 3. Então, o ministro Cássio Nunes Marques também tem agora esse convite para poder prestar esclarecimentos a respeito dessa denúncia.